Música Muito, muito prazer, eu sou seu ídolo Mais conhecido como Yamashin Eu sou da favela e sou o bi que cê gosta Então cola comigo, eu te mostro sem sifra Primeiro uma história bem louca, mas calma Não faço o diesel, só expõe a verdade Foda que nem seu nome eu sei você Já se dói porque sei, ó, vai errar Bigode, menino, cabelo na régua De óculos e na cara, mandra a cimola Vou com o cartão clonado do pai do boyzinho Que me ataca no Insta e na frente amarela Cê fala demais, parece frustrado Quer chama atenção, mas é ignorado Cê cê pensa em mim 24 horas do seu dia Fala que me odeia e sei que me admira Eu, eu acho engraçado o seu argumento Cê tenta, mas nunca consegue Cê esquece que eu te ajudei no começo Então cala sua boca, mano, você me chega Chega, chega, chega de falar de treta Eu tenho a solidade dentro da gaveta Mas eu vou ficar quieto pra não suja a imagem Guarda no mágoa, quero que se foda Ei, baby, olha o balanço que eu tenho no kiss Se eu mesmo me disse que tudo existe Seus amigos eu sou, mas isso tá ali que existe Eu agradeço o seu elogio Mas cê não me engana, sei que vai ser minha cara Bitch, eu não namoro, quero ser solteira Que o pai é cachorro esvadia, já sabe Que quebrei a minha gana Meu quarto é um bordel, fazendo minha grana Casal de papelzinho me olha torto A bitch me olha e fala ht E eu tô